Bom dia, Pernambuco! Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje o tempo é de tempo nublado, hora da notícia, um dia de quarta-feira para todos. E hoje eu estou representando aqui a BR, que tem aqui, a proximidade aqui, que fica aqui no município do Recife. O trânsito hoje está bom, está movimentado, a galera está toda aqui, indo direto para o seu trabalho. Está vendo, pessoal? Está legal o trânsito hoje. Hoje o tempo está nublado, 18 graus de frio, mais 32 graus, mais o dia vai permanecer de sol. Pessoal, eu quero informar a vocês que os ônibus de Veracruz já voltaram a funcionar. Tiveram protesto essa semana, porque devido ao pagamento, que eles não estavam recebendo o pagamento deles. Mas voltaram a funcionar e estão agora na linha. Terminal do bairro do Cajueiro. Fique atento aí, pessoal. Sejam bem-vindos ao meu canal. Lembrando que o trânsito em movimento está normal. E eu quero aproveitar que eu estou aqui na via, numa rodovia muito movimentada. Eu quero aproveitar e passar um recado para vocês, motoristas, ciclistas. Cuidado na rodovia, nesse tempo chuvoso. Cuidado aí, pessoal. Ande atento. Ande com cinto. Dirija com cuidado para não provocar acidente. O motocrista morreu, morre vítima, o motocrista morre vítima de acidente de trânsito. Na rodovia Ângelo Renan, em Presidente Prudente. A vítima de 47 anos chegou a ser socorrida pelo corpo de bombeiro, encaminhado ao hospital regional. Para receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. Felizmente, ele morreu. Com acidente de trânsito, aí aconteceu tudo isso, pessoal. Porque não ficou atento na rua. Está entendendo, pessoal? Cuidado, use capacete. Cuidado no freio. Olhe para um lado e para o outro. Está bom, pessoal? Esse é o recado que eu quero dar para agora de manhã para vocês, está bom? Fique ligado aí, está bom, pessoal? Bom dia para vocês. O tempo hoje está bom. Está bem? Já estava nublado. E agora, deixe o seu like, inscreva no meu canal, compartilhe e ative o sininho para receber novas notificações. Está bom, galera? Um beijo da Cátia Brasil, Leão!